Música Olá Mariana, eu estou no lugar que você gosta muito, Timon no Maranhão É o Piauí Juíno rompendo fronteiras Olha Mariana, eu vou chegar aqui no lugar bem gostoso Um lugar que eu acho que você também vai gostar e vai chegar até aqui É a barraca do seu Saíque O seu Saíque que é profissional aqui em fazer um beijuzinho na hora A barraca dele tem esse privilégio aqui O beiju é feito na hora, na hora, na hora Feito quentinho Tem recheio Recheio, bom Escolha do freguês Está muito salgado, doce Beijo com ovo, com carne de sol, com frango Tudo é típico da época Típico da época Além de tudo aqui Mariana, aqui bolos, bolos de todo jeito Bolo de macaxeira, bolo de milho, bolo de chocolate Mariana, aqui a praça de alimentação está aí atraindo qualquer pessoa Porque os sabores aqui são variados Olha aqui, essa carne na chapa Mariana Eu tenho certeza que você não vai deixar de vir até aqui o seu telespectador também Carnezinha na chapa A pessoa chega, tem um espetinho ali, tradicional espetinho Mariana, tem tudo da época aqui, comidas típicas, bebidas típicas A praça de alimentação aqui, daqui a pouco pode ficar repleta No momento tem algumas pessoas que chegam aqui pra conversar, descontrair, bater aquele papo Mas hoje, sábado, ainda tem, a programação vai até domingo Mariana Você é convidado Enquanto isso, vamos continuar mostrando a cidade do jeitinho que ela é É o Piauí Junino, é a TV Antena 10 Vamos lá Mariana, vamos ver as quadrilhas Foram quatro quadrilhas matutas que se apresentaram ontem Muita animação na arena que foi preparada para esse arrasta-pé Quem gostou mesmo foi o público que compareceu em massa A gente realmente estava precisando disso E cara, está muito legal Dá sim, para trazer a família toda, os amigos, está ótimo É bom que a gente traz a família da gente Para ver a cultura do nosso estado Mostrar para os nossos filhos a nossa cultura Olha Mariana, e assim como o Piauí Junino que rompe as fronteiras Também esse pessoal aqui, essa galera aqui Vem toda do interior do Maranhão Da cidade de Cabeceiras de Inhuma No Maranhão, direto para Timão Aqui no segundo Timão Junino Aqui a noiva, a Bianca da Silva E aí, Bianca, foi bom o casamento? Foi Dançou a todo vapor, né? A todo vapor A quadrilha está de parabéns então, né? Tá E olha Mariana, eles aprenderam uma coisa aqui Que você gosta de ensinar no seu programa Um jeitinho de se despedir Bem a sua cara Como é, como é aí galera? Na segunda edição do Timão Junino tem entrada franca Totalmente gratuita Aqui muitas brincadeiras Como o quebra-pote, rabo da mula Jogo de argola, corrida de saco E o tradicional pau de sebo Uma forma que o governo do Maranhão adotou De incentivo à cultura em toda a região dos cocais Nós entendemos que promover cultura É promover cidadania Nesse sentido, esse projeto Ele tem o objetivo de tanto Resgatar a nossa cultura junina A cultura da quadrilha A cultura do Pumba Meu Boi Que é uma cultura muito forte no Maranhão Mas também integrar As culturas de toda a região Daí nós trazemos Pumba Meu Boi de São Luís Que são referências no mundo De maneira que essa integração E esse resgate Faz com que a população possa apreciar esses valores Que são nossos E assim evoluir De maneira a ter uma consciência melhor E saber mais do que isso Qual é a sua história Qual é a história que nós temos Porque a cultura é um instrumento Um caminho para você estar buscando essa história Por isso que nós entendemos que promover A cultura é promover cidadania Nesse sentido, nós idealizamos Já é a segunda edição Então, é dessa forma que nós queremos Então, estar fazendo esse trabalho De lazer também para a população timonense Na concentração A emoção para quem ainda iria se apresentar Um adereço, a maquiagem Tudo para, ao entrar no arrastapé Causar alegria ao público A batida dos tambores E o trelar das matracas Com as toadas de boi Deram um show à parte E a alegria harmoniosa dos brincantes Pois é, Mariane É com essa harmonia que eu vou encerrando Minha participação aqui dentro do Sábado Maior E dizendo a você, telespectador Que a segunda edição do Timon Junino Vai até esse domingo Com uma vasta programação É a TV Antena 10 É o Piauí Junino Mostrando sua cidade Do jeitinho que ela é Música 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 Fanta, tolhosa, tolhosa